Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Rede Formar e esse é o nosso podcast auxiliar de veterinário. Nós ajudamos você a se tornar um profissional auxiliar veterinário reconhecido pelo CRMV. Meu nome é Ingrid e eu sou responsável pelo sucesso do aluno da Rede Formar. Meu nome é Aline Alvarez e eu sou médica veterinária e professora do curso de auxiliar veterinário da Rede Formar. E o tema do nosso podcast de hoje é os mitos relacionados à profissão de auxiliar veterinário. Mas desde já eu já peço para você, deixa o like, comenta bastante aqui e compartilha muito esse vídeo. Bora começar o podcast! Para iniciar, né Aline, para quem é direcionado esse tema? Olha, esse tema ele é direcionado para todas aquelas pessoas que têm o objetivo de entrar na área do auxiliar veterinário, na área da veterinária e que querem se abastecer de informações de fato verdadeiras, não sendo baseado em informações falsas que a gente vê por aí. E o que leva as pessoas a criarem e assimilarem esses mitos da profissão de auxiliar veterinário? Então Ingrid, hoje uma das principais fontes de informação que todo mundo procura é através da internet. E a internet é uma ótima fonte de pesquisa, porém também tem uma grande quantidade de informações que às vezes as pessoas elas não sabem muito bem filtrar aquilo que ela vai assimilar para ela. E consequentemente, a partir do momento que ela busca essa informação da fonte ali, de uma qualquer fonte, né? De uma fonte não segura, ela vai assimilar esse conteúdo e ainda vai repassar esse conteúdo como verdadeiro. Mas será que é verdadeiro mesmo, né? Então isso daí faz criar aquele efeito dominó. Eu vi essa informação e eu estou repassando essa informação. Não sei se é verdadeira, mas eu acreditei. E eu estou repassando isso e vai criando essa bola de neve. Você pode citar para a gente os principais mitos da profissão de auxiliar veterinário? Um dos principais mitos que a gente ouve muito, né? É que o próprio auxiliar veterinário, ele vai substituir as atividades que o veterinário vai fazer. A gente sabe que não é isso, né? O auxiliar veterinário, ele está ali formado e preparado para poder o quê? Ser o braço direito do médico veterinário. Assim como um enfermeiro é o braço direito do médico dentro de um hospital humano, né? Esse é um dos mitos que a gente mais pega, assim. Geralmente quando a pessoa, ela está naquele primeiro dia de aula, sempre tem uma ou outra que comenta isso com a gente. Ah, eu quero me formar para auxiliar veterinário porque eu gasto muito com médico veterinário, né? E não é o real. Você está ali, você vai ter uma capacitação maravilhosa, vai conseguir identificar o problema mais cedo, conseguir cuidar daquele animal com uma capacitação maior, mas não substituir os cuidados, né? E a técnica do médico veterinário aí não. Então esse aí é um dos principais mitos que a gente tem, né? O segundo mito que a gente mais escuta também, eu já ouvi de alguns alunos meus, assim, pessoalmente, é que a produção não existe. Mas como que não existe? Ela está ali presente nas leis trabalhistas, né? Ela tem registro nas leis trabalhistas e assim como qualquer trabalhador com carteira assinada, ela tem direito tanto ao seu décimo terceiro, às suas férias, às suas horas de trabalho. Então é uma profissão que existe, né? Sim. E cada vez mais ela está se qualificando. Então isso daí de que não existe a profissão, eu já ouvi isso até de alguns alunos meus, em algumas clínicas que a pessoa vai lá buscar estágio e vem uma pessoa que é ignorante, às vezes, ah, essa profissão nem existe. Existe e existe, pode não existir no mundo da pessoa. Mas hoje, graças a Deus, a gente está tendo cada vez mais dentro das clínicas o auxiliar veterinário para ajudar a gente. O terceiro ponto que a gente ouve também, já ouvi de alguns alunos, é que o auxiliar veterinário, ele não tem mercado de trabalho. Eu chego até a mim disso, porque eu vou te contar, a quantidade de auxiliar veterinário que eu já encaminhei para a clínica para poder trabalhar, e a quantidade de pessoas que pedem para a gente recomendações para uma oferta de emprego, ela é absurda. Não só a questão do próprio auxiliar veterinário, não. O próprio médico veterinário está exigindo uma pessoa para poder trabalhar com ele. Porque a gente não consegue fazer tudo sozinho. Então hoje, as clínicas buscam sim o profissional que é capacitado para poder me ajudar, por exemplo. Então hoje, mercado de trabalho para o auxiliar veterinário, eu falo isso sempre para os meus alunos. Existe? Existe. Para aquele profissional que realmente se empenha para poder fazer o curso, faz um curso de qualidade, um curso de confiança, que é o mais importante que a gente tem aí. Porque a partir do momento que você recebe um ensino de qualidade, você vai se tornar um profissional maravilhoso. É esse tipo de profissional que a gente quer dentro de clínica. E não profissional que se formou em um mês. E Aline, conta para a gente, qual é a importância de desmentir essas informações? Olha, a gente tem uma importância absurda nisso daí. Assim como toda profissão, aquela informação falsa que foi gerada ali, ela atrapalha o desenvolvimento da própria profissão. Então a partir do momento que eu ouço que um auxiliar veterinário é capacitado ou ele é treinado para, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo básico, aplicar vacinas em casa. A gente já parte daquela ideia, olha, eu vou fazer o curso de auxiliar veterinário para vacinar todos os meus animais e vacinar os animais da vizinhança. Então a pessoa já vai entrando com aquele preceito de que vai fazer isso. E não pode. Então assim, é importante a gente desmentir esses tipos de informações porque a pessoa tem que ter ali uma clareza em qual é o mercado de trabalho que ela está se inserindo. Quais que são realmente as principais funções do auxiliar veterinário? Quais que são ali as limitações dele dentro da profissão e seus direitos dentro dessa mesma profissão? Então a gente precisa de desmentir essas informações para poder fazer a profissão ficar mais clara. E cada vez crescer mais, né? Sim, cada vez crescer mais. E essa questão da clareza, ela é fundamental. Porque às vezes eu chego, a pessoa me pergunta mas o que o auxiliar veterinário faz? Até o próprio aluno mesmo, vira para mim e fala mas o que o auxiliar veterinário vai fazer? Né? Naqueles primeiros dias de aula e tudo. Por isso que uma das primeiras aulas que a gente tem é sobre a profissão auxiliar veterinário para introduzir ele informações verdadeiras sobre o que o profissional ali vai fazer. Né? Após ele se formar. Porque é importante a gente saber disso, né? Completamente. Você está se inserindo no mercado de trabalho novo. Às vezes eu tenho gente que está vindo de setor administrativo e já está indo para a área da veterinária. Eu tenho uma aluna que é médica. Médica e humana que está saindo da medicina humana que está vindo para a área da veterinária que está se formando como auxiliar. Então, onde que ela está pisando aí? Né? Ela está andando. Ela está apaixonada. Né? Mas até aquelas pessoas também que pode ser que não seja a área dela. Então, é importante ela saber de fato o que ela pode e o que ela não pode fazer dentro do profissional de auxiliar. Galine, conta pra gente qual dica você dá para que o aluno não se deixe influenciar por esses mitos. Tá. Então, algumas dicas que eu dou para aquele profissional é ele primeiro. Primeira coisa de tudo. Realmente filtrar aquelas informações que ele está encontrando na internet. Buscar sempre um site que seja confiável, né? Para poder pesquisar ali sobre a profissão. O segundo ponto é saber se aquela instituição ela é de fato registrada e homologada para poder oferecer o curso de auxiliar veterinário. Como que eu vou saber isso? Só ligar no CRNV, por exemplo. A gente liga e eles dão lá as informações sobre qual instituição de fato é aprovada, homologada pelo conselho para poder oferecer esse curso com o máximo de segurança e capacitação. No caso, nossa, não tem nem como falar. E eu acho que também é a questão de buscar a informação correta e a instituição correta faz com que você tenha informações certas porque você não pode garantir que uma instituição que não é reconhecida pelo CRNV também traga as informações corretas. Provavelmente vai deixar com que esses mitos aconteçam porque eles não têm aquele embasamento todo pelo CRNV, né? Diferente de uma escola homologada. Com certeza. Eu já tive um aluno meu mesmo ele veio para mim no dia da apresentação da primeira turma. Eu fui e perguntei para... Eu sempre pergunto para as pessoas é fulano como que você descobriu o curso? A maioria das pessoas falam que foi pelas redes sociais. Então é Instagram é Facebook a gente de fato tem um marketing que faz esse trabalho muito bem, né? Mas ele me chamou a atenção porque ele virou para mim e falou Aline, eu pesquisei sim eu vi nas redes sociais vi no Instagram mas o que me fez fazer o curso foi eu ligar para o conselho e o conselho falar que a rede formar era a única instituição de ensino homologada e aprovada para poder oferecer o curso ou seja a instituição tem um peso absurdo nisso porque é a única que vai te dar um certificado validado pelo próprio conselho de medicina veterinária então é muito importante você realmente ligar para lá procurar saber ah, mas eu encontrei ali um curso que tem seis meses de duração procura saber se ele de fato é registrado né? Oferecer um curso desses demora é muito tempo de trabalho olha os anos que a gente está trabalhando para isso e esse reconhecimento do CRMV ele reconhece justamente o que? Nosso profissionalismo e a capacitação para a gente formar os nossos auxiliares outra dica que eu dou também além dessa questão de pesquisar no CRMV é você ir na própria instituição você vai ser muito bem recebido pela nossa equipe para poder te explicar passo a passo sobre como o curso procede desde o primeiro módulo até o terceiro módulo inclusive as práticas de campo sim, com certeza então a gente levando isso em consideração a gente tem aí alguns pontos que são importantes o primeiro é pesquisar na internet as instituições de fato que te oferecem uma confiança uma confiabilidade boa segundo liga no CRMV é só pegar o telefone na internet também que é super fácil e terceiro vai na instituição visita o estabelecimento para você ver se te passa aquela confiança que a pessoa te passou por exemplo por telefone verdade e Aline conta para a gente você consegue descrever o que o aluno ou quem pretende entrar na área pode fazer para começar a minimizar os efeitos desses mitos claro a gente tem aí é uma coisa que eu faço muito quando eu vejo alguma informação falsa porque isso é uma informação falsa você não forma um auxiliar veterinário em um mês você não forma um auxiliar veterinário em quatro meses tá é denunciar você vai ali denuncia aquela página que eu acho que é muito importante não só para você se precaver como também para o próprio colega se precaver para alguém que você gosta às vezes não cai num golpe né então a questão de denunciar essas informações falsas é super importante né e quando a pessoa ela vier para você com uma ideia errada também o auxiliar veterinário ele não ele só serve para poder fazer faxina já ouvi isso também não desmistifica isso sabe simpõe né simpõe desmente não ele não é capacitado só para isso eu conheço eu tenho vivência eu procurei saber então quando você se depara com uma pessoa que está transmitindo essa informação falsa se impõe você sabe realmente de fato que o auxiliar veterinário faz ele medica ele cuida dos animais ele acompanha esses pacientes ele coleta exames então você sabe disso então desmistifica entendeu só assim a informação ela vai conseguir ser passada de forma correta e agregando todo o valor que a profissão exige então Aline muito obrigada pelo bate-papo de hoje você tem algum recado para deixar para a nossa audiência olha gente o recado que eu queria deixar para vocês é que a participação do profissional e a nossa participação ela é muito importante para a gente quebrar esses mitos tá as notícias falsas elas giram em todas as profissões todas as profissões a gente consegue ter esse tipo de informação falsa então é importante a gente procurar de fato saber o que é verdade e o que não é para a gente não ficar enviando essas informações para as pessoas que a gente conhece as pessoas que a gente gosta informações erradas informações falsas elas precisam de ser censuradas e não levadas adiante tá então se baseia em informações de fontes seguras tá bom gente um abraço para vocês beijinhos e até a próxima então esse foi o nosso podcast de hoje gente muito obrigada por terem assistido até aqui não se esqueçam de deixar muito like comentar aqui também coloquem aqui suas dúvidas se vocês tiverem alguma e compartilha bastante esse vídeo tá bom muito obrigada e até a próxima tchau 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 tchau